Continuamos com o Léo Borges agora em Cabo Frio Ele vai falar sobre o Fute 7, o time de Cabo Frio, o Cabo Friense Está muito bem no estadual, é contigo Léo A Cabo Friense vem sendo o grande destaque do campeonato carioca de futebol de 7 Líder do grupo B, o tricolor praiano surpreendeu a todos pela boa campanha na competição Até o momento foram 6 jogos, com 5 vitórias e apenas 1 empate O treinador da Cabo Friense, Renan Cupim, dá a receita para o sucesso do time até o momento Eu acredito que é muita dinâmica do grupo, de aceitar tudo o que foi passado Era um grupo novo, eu conhecia 5 atletas, todos oriundos do futsal Cheguei aqui com alguns outros do futsal, outros do campo que eu não conhecia Na verdade foi uma surpresa que, bom, eu vi muita qualidade Neste domingo, a Cabo Friense enfrenta o Fluminense em um dos jogos mais esperados do campeonato Ambas as equipes estão na liderança do grupo B e o jogo promete ser de fortes emoções Eu acho um grande jogo, pra gente vai ser um jogo muito especial Porque vai ser um pouco a visão de uma semifinal, de uma final Então a gente vai usar esse jogo como um treino no bom sentido De colocar tudo o que a gente fez até agora em prática e levar o jogo como se fosse uma final Se dentro de campo as coisas vêm dando certo, fora das quatro linhas a Cabo Friense Vem tendo dificuldade para conseguir patrocinadores e manter os salários em dia Difícil sempre vai estar, porque é complicado, é uma modalidade nova dentro da região A gente ainda não tem, não possui grama sintética no padrão a nível oficial do CBF 7 Mas a gente está buscando patrocinadores, a gente já está em dois em vista agora Já estamos em negociações avançadas Mesmo com dificuldades, no fim do mês a Cabo Friense embarca para Recife Onde vai disputar a Superliga Futset No seu grupo, grandes clubes do futebol nacional, como Botafogo e Santa Cruz